A segunda noite do Carnaval da Sorema aconteceu no sábado com as tradicionais marchinhas de carnaval relembradas pela banda Mania de Samba. E como vocês puderam conferir aí pelas imagens, o Carnaval 2018 da Sorema tá muito bacana, viu? E vai falar desta edição pra você, que veio também aqui no clube, com certeza, na festa. É o presidente que tá muito feliz, né, Zé? Afinal de contas, todos os eventos da Sorema são um sucesso. Graças aos sócios que comparecem, né? E a gente tá muito feliz que nós pusemos 70 mesas à venda, você viu que tá lotado, esgotou. Se tivesse 100 mesas, eu teria vendido 100 mesas. E eu fico mais feliz ainda por estar presidente do conselho aqui, a Carme Lúcia, que nos prestigiou, né, nessa noite maravilhosa. E é bom ver as pessoas fazendo aquele carnaval antigo, você viu? Brincando de roda, né, as pessoas... E aqui tá a melhor idade, são pessoas já bem acima dos 30, 40, 50, 60, como eu. E tá todo mundo se divertindo, isso é muito importante. Legal, Zé. Agora eu vou então conversar com a sua Carme Lúcia, viu? Porque o pessoal aqui não tá reconhecendo ela. Eu também confesso que eu não... Oi. Estão me chamando de Zé Mendes, já. É. A gente não reconheceu a Carme Lúcia, como o Zé disse, mas você aí de casa com certeza conhece, se eu falar, que é a Cláudia. Cláudia, dá uma olhadinha pro pessoal lá em casa, pra conferir. A Cláudia é a diretora social, que sempre está aqui com a gente na TVM. Cláudia, explica um pouquinho a sua fantasia aí pro pessoal de casa. A gente veio de mortícia, né? Tenho eu aqui, mas três lá dentro do salão. A gente veio se divertir de família Adams esse ano. O melhor de tudo é que o pessoal realmente participa. Tem muita gente aqui também fantasiada dentro do clube, né? Sim, o bom é isso, né? Resgate dos carnavais antigos, as brincadeiras, as fantasias, né? As marchinhas que a banda tá tocando. Então é um carnaval bem familiar mesmo, como o Zé falou, né? É uma tradição, né? O carnaval no nosso país. E nisso não é diferente a queimar tão, porque o Clube Sorema sempre faz eventos maravilhosos e grandiosos. Haja visto aqui, o clube tá proporcionando esse carnaval tão bacana aqui pra família. E vocês prepararam tudo com muito detalhe, né? Sim, foi tudo pensado, caprichado, pensando nos associados, na família dos associados. Então é a família Sorema proporcionando um carnaval de qualidade e segurança pra família de cada associado e cada amigo que tá aqui dentro com a gente hoje. Cláudia, hoje você tá trabalhando? Hoje eu tô me divertindo. Sabe sambar? Não faça isso. A gente vai querer ver se você sabe sambar. Ô Jackson, vamos mostrar um pouquinho pra ver se ela sabe sambar, porque tá tocando uma música agora. Eu quero só ver, Cláudia. Acho que não vai dar. Mas com o dedinho dá pra fazer, faz só com o dedo. Pela folia a gente faz qualquer coisa, né? Então vamos lá. Ó o dedinho, ó o dedinho. E tem aqueles que não pedem uma festa. E todos os anos fazem questão de pular o carnaval no clube com a família. Nossa, é muito divertido. Sorema está show, top mesmo. Participa todos os dias. Participa todos os anos. Você tava me dizendo que este não é o primeiro ano, né? Vem sempre aqui no carnaval. Venho sempre. Desde a época dos antigos blocos, parentinho, entre outros, zoião e toda essa época aí do passado, da adolescência, né? No sábado, a Seorema preparou um grande espetáculo com fantasias de luxo que encantaram o público. Um diferencial que chamou bastante atenção pelos detalhes do verdadeiro carnaval. Sou o homem de tempo, tipo que é. Oh, que maravilha! Oh! Ah, meu futeu. Olha, eu sei que o povo vai gostar muito. Uma fantasia muito riquíssima. A gente trabalha muito, muitos anos em cima da fantasia. E a gente, vários concursos foras, internacionais. E a gente vai lutando e vai fazendo pro público gostar. Essa é a tradição verdadeira do carnaval, né? Que muitas pessoas aqui no interior não conhecem. E vocês hoje vieram especialmente aqui pra Matão fazer um carnaval diferenciado, né? Sim. E matonense. É difícil carregar uma fantasia como essa? Ó, a gente vai pegando aos poucos as experiências. E a gente vai. Vai indo com o tempo ao tempo e vai pegando. Paulo! Fácil você desfilar. Tem que ter classe, né? Tem que ter postura, elegança, lamure. Tem que ter. Principalmente o sorriso no rosto. Obrigado!